Dale Pietro, a galerinha do YouTube Brasil, a rocha do passinho É isso aí, aí vai sair outra, e aí fala pra galerinha do YouTube Tá com saudade, a turma tá tudo com saudade de você, fala aí, chegou Eu cheguei turma, eu vi É isso aí Galerinha do YouTubão Se inscreva no canal de Pietro Kinder e o Wilson Kinder Racionais três décadas, Mano Brown, Ice Club, Red Rock e KLJ Trazem as músicas de toda a carreira do Racionais para esse show comemorativo Dia 5 de outubro no Classic Hall Racionais três décadas Ingressos do local, notíquo de moria dos shoppings, Recife, Rio Mar, Pararafes E pelo eventim.com.br Realização, bug night, time for fun Consulte, classificação E aí, galerinha, dale Ingressos do Ingressos, apoio bem-te-vindo E história, dia todo